A solenidade de homenagem aos atletas, empresas e equipes que participaram dos Jogos Abertos do município de Cacoal no ano de 2001 aconteceu nas dependências do Teatro Municipal, fechando o ano das atividades esportivas aonde os agraciados com a honraria estiveram presentes, assim como o presidente da AMEC falou do ano trabalhado mesmo com a pandemia. Realmente, hoje aqui no Teatro Municipal nós estamos homenageando algumas empresas, atletas, tanto masculinos quanto femininos revelações, arbitragem aqui do município de Cacoal, onde foram atletas que fizeram o seu melhor, foram artilheiros das suas categorias tanto futsal quanto futebol, melhor do atletismo, então enfim, vamos aqui homenagear os nossos atletas aqui do município de Cacoal. Tem em mente aí quantas pessoas entre empresa, atletas, estarão sendo homenageadas, categorias? Hoje nós vamos homenagear 32 pessoas entre empresa e atletas, tanto masculino e feminino e também arbitragem aqui de Cacoal essa categoria, essa competição que é os Jogos Abertos, a 14ª edição, é um campeonato tradicional aqui no nosso município de Cacoal onde envolve todas as modalidades, desde o futebol, a natação, ao xadrez, ao ciclismo, enfim, todas as modalidades dentro dessa competição revelando cada vez mais atletas aqui para o estado de Rondônia. A solenidade aconteceu durante a noite, mas 2021 foi um ano atípico, assim como ano 2020, a questão da pandemia e o que se espera para 2022? Realmente, a partir de junho que o prefeito fez o decreto liberando o esporte na nossa cidade foi uma correria, liberando muitos eventos em pouco tempo, campeonato rural, o campeonato municipal, o feminino, os Jogos Abertos, o Dentão eu tenho certeza que vamos ouvir a nossa comunidade, os nossos esportistas para poder cada vez mais evoluir o nosso esporte porque o nosso esporte de Cacoal sempre é um esporte que sempre tem respeito dentro do estado de Rondônia. Eu converso agora com o Lucas Vinícius, o atleta que recebeu duas homenagens da noite desta última terça-feira dos Jogos Abertos duas categorias, você foi então aí agraciado dos Jogos Abertos, sendo homenageado em duas categorias? Isso mesmo, fui goleiro campeão no futsal e também no handball, duas equipes muito fortes, graças a Deus eu sou mais o handball, mas aí me colocaram no time de futsal ali, acabei se saindo bem e aí deu certo de ganhar o campeonato e seria o melhor goleiro.